Música Pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Consciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo, principalmente sobre legislação. Estamos aqui na ASMIT, Associação Sul-Mineira de Tiro Esportivo e Caça. Local devidamente controlado e habilitado junto ao Exército Brasileiro, mais especificamente estamos aqui na pista de 25 metros, onde vamos iniciar a nossa série de testes em comemoração ao aniversário de um ano do nosso canal. Esse presente é para vocês que acompanham, que seguem o nosso canal, que são inscritos. Graças a vocês estamos firmes e perseverantes com a continuidade do nosso canal. Então, como prometido, vamos fazer alguns testes balísticos em alvo biológico, em carne. Vamos ter ali um anteparo de argila para segurar o projétil, para que vocês possam comparar o comportamento de cada munição. Vão ser vários testes, vários vídeos que postaremos um a cada semana. Vamos começar primeiramente no calibre 9mm, depois no calibre 40mm, depois no calibre 357 Magno e no calibre 38 SPL. E vocês poderão então notar a diferença entre os vários calibres. Será que tem diferença ou não? Vocês vão ter que conferir nos nossos vídeos. E para que vocês possam receber o nosso conteúdo fresquinho, é necessário que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e assim que postarmos cada vídeo, vocês receberão a notificação do vídeo. Para vocês entenderem um pouco mais sobre balística, fizemos duas aulas básicas e também um vídeo com teste em tiro contra uma parede rebocada e contra bloco de concreto, que vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. E vocês terão então, acessando esses links, vendo primeiramente esses vídeos, vocês terão uma dimensão maior do porquê do comportamento do projétil dessa forma que vai ser feito na carne. Ao final de cada vídeo, vamos estudar o comportamento do projétil, bem como vamos estudar o seu formato. Porque depois que ele atingir a carne, o formato dele com certeza vai modificar um pouco. Vamos pesar os projetos, vamos verificar se perderam massa, que é extremamente importante para a balística terminal. Então, para vocês saberem um pouquinho mais sobre balística, assistam os vídeos anteriores e confiram o nosso vídeo até o final para vocês verem então a análise dos projéteis. Também é importante vocês verificarem o nosso conteúdo já postado. São vários vídeos com vários temas diferentes, principalmente sobre legislação. É só clicar no ícone aqui do canal, né? E depois clicar em vídeos ou nas playlists, vocês vão conferir então vários vídeos com vários temas diferentes. Pessoal, temos aqui então um pedaço de carne, é uma panceta de porco com a pele, né? Tem um osso aqui, tem um pedaço de costela de porco com osso também. Temos aqui um tecido, ok? Um jeans para imitar aí uma veste, né? Uma vestimenta. E temos a argila de anteparo e um pedaço de tábua ao final. Pessoal, o nosso primeiro disparo com a munição ETOG no calibre 9mm. Munição ETOG, salvo engano, 115 ou 124 grãs. Depois a gente vai pesar e vai verificar qual que é na verdade. Pessoal, nós vamos efetuar um disparo aqui com a munição ETOG. Nós já tínhamos efetuado um, porém não conseguimos recuperar o projéte. Ele desviou, ele acertou o alvo e desviou. Então nós vamos efetuar mais um disparo com a munição ETOG no calibre 9mm. Pessoal, nós tentamos dois disparos no calibre 9mm. E aqui ele foi desviado para a lateral da argila. Fez um estrago considerável aqui. Porém, até agora nós não conseguimos recuperar o projétil. Pessoal, agora vamos usar a munição Bonded 147 grãs. Disparo com a munição Bonded, 124 grãs. Teste com a munição Gold Rex, 115 grãs, mais P+. A 124 grãs que nós efetuamos o disparo é mais P. Disparo com a munição Copper Bullet. Salvo engano, 92 grãs e alguma coisa. Mais P+. Pessoal, primeiro orifício aqui, munição ETOG. Ela fez um caminho meio torto, às vezes por conta da posição que eu estava atirando. Saiu aqui, não causou danos significativos. Saiu aqui, não atingiu a segunda parte da carne e já atingiu a argila. O segundo disparo aqui, com a munição Ojival também, ela também foi... Teve uma trajetória meio estranha por conta da posição que eu estou atirando, né? Mas aqui dá pra ver que saiu nesse lugar aqui, já fez um orifício de saída um pouquinho maior. Munição Bonded, 147 grãs, né? Ela já fez o orifício de entrada aqui, o orifício de saída dela é maior. Aí vocês me perguntam, ah, munição expansiva serve pra alguma coisa? Serve. O orifício de saída dela é maior, porque ela expande, né? Ela expandiu aqui e também expandiu aqui nessa segunda parte, certo? Esse primeiro buraco aqui, ó, expandiu bastante na segunda parte, quebrou o osso, né? E deve ter ficado dentro da argila lá, depois a gente tenta achar. Bonded, 124 grãs, né? Atravessou aqui, ó. Ela fez uma expansão na carne. Se a gente abrir aqui, ó, abrir as duas, os dois disparos Bonded. Bonded, 147 e 124. Mais ou menos a mesma equivalência, tá certo? E também, nessa segunda peça, ela ficou do lado aqui do primeiro disparo da Bonded, 147. Aqui, ó, do lado. Aqui foi a Bonded, 147. E esse outro aqui, da Bonded, 124. Né? Também causou aqui a quebra do osso, né? Alguma das duas, mas fez um belo estrago. Não desviou a trajetória muito. Munição Copper Bullet pegou de raspão aqui, ó. Quase não acertou a primeira camada da carne, porém acertou a segunda, né? E aqui, né? Abriu também o osso, acertou o osso da costela. E aqui fez um furo, mais ou menos, circunferência aqui de um dedo indicador. Pessoal, vamos fazer a análise, né? Dos projéteis do calibre 9mm. Tive uma grande surpresa aqui. Vocês vão analisar bem aqui. Tô com todos os projéteis. Vamos pesá-los um por um e verificar, então, o que ocorreu com o calibre 9mm. Apesar da sombra, dessa forma dá pra vocês notarem mais fácil, né? E também acompanhar aqui o resultado na balança. Tenho aqui a munição Gold Rex, que é a que mais expandiu. A Bond de 124 grãs e a Bond de 147 grãs. A Copper Bullet, que é 92,6 grãs, salvo engano. E a Orgival, 124 grãs. Vamos começar pesando aqui a Gold Rex, né? Que ela, o triste dessa munição é que ela se fragmenta. Ou seja, fragmentando-se, perdendo massa, ela deixa de penetrar o quanto deveria, né? Temos aqui a parte do núcleo com 90 grãs. Se juntarmos aqui a jaqueta, que se fragmentou, é 109 grãs. Então, ela perdeu bastante massa. Ela perdeu ali 5 grãs de massa. Temos aqui uma Gold Rex também, que expandiu. Só que essa, por incrível que pareça, não se fragmentou. Vamos ver. 109 grãs. Não, ela fragmentou sim, né? Deve ter perdido alguma pontinha aqui da sua jaqueta. Ou até mesmo do núcleo de chumbo. Vamos pesar a Bond de 124 grãs. 124 grãs. Não perdeu massa. 124 grãs. 124 grãs, né? Pode ter acúmulo de argila. Porém, ela expandiu bem menos, né? Se comparada com a Gold Rex. Vamos analisar agora a Bond de 147 grãs. A Bond de 147 grãs é uma munição mais lenta, né? Ela tem menos pólvora e ela é mais pesada. O projétil deu 146 e 54. Praticamente não perdeu massa. Contudo, ele não se expandiu, né? A expansão dele foi ínfima. Quase não se expandiu. Não deu o efeito que eu estava esperando. Por mim, ele iria ficar igual a Bond de 124 grãs. Eu perguntei para alguns especialistas e me falaram que isso se deu tendo em vista o tamanho do cano da pistola G2C. Aqui temos também a munição Copper Bullet. É 92,6 grãs, salvo engano, né? Ela também não se expandiu muito. Foi a que mais expandiu, mas não expandiu muito, né? Porque vocês verão o efeito do ponto 40 a ponto 40. Por exemplo, essas pétalas dela dobra para trás. Vamos lá. É 93,18, né? Deve ter ganhado um pouquinho de massa aqui, tendo em vista o acúmulo de argila nela. Temos aqui a munição Ogival. Eu percebi, como vocês viram no vídeo, que a Ogival pode ter desviado a sua trajetória. Foi a impressão que eu tive. A Ogival não perdeu massa, né? 123,68 está dentro do padrão mesmo. Quase 124 grãs. Então, meus amigos, é isso aí. Vocês notaram o comportamento dos vários tipos diferentes de munições nacionais. Já dá para vocês escolherem a munição que mais agrada a vocês aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dos nossos testes. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva ainda. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!